Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós iremos reagir aqui à animação do Cassante, o novo personagem do League of Legends, tá certo? O nome da Cinematic se chama Derrote o Seu Monstro. Então vamos lá a gente derrotar esse monstro aqui fazendo um react babado. Não esquece aquele like e se inscreve no canal. Live todos os dias dos horas da tarde. Vamos lá! Ó, é uma animação... Bem assim, desenho Melch. Não é 3G. Essa é a história de um jovem caçador. E a sua maior batalha. Tem duas... Dois pilares na mão, que é isso, gente? Ele parece o cabra que é dois monstros! Se ele tivesse nós na mão mesmo. Se ele tivesse nós na mão mesmo. Com seus entofos em mãos e o seu amor ao lado, o caçador se sentia invencível. Mas por vezes, por muitas vezes, o arqueiro pedia ao caçador que equilibrasse sua habilidade com estratégia. Nossa, a voz dele é linda! Infelizmente, o jovem caçador não conseguia perceber que o orgulho era o maior dos monstros. Então, o arqueiro partiu para outras aventuras. Mas deixou para trás um último presente. O quê? Vamos ver o que foi? O caçador finalmente enxergou o seu monstro. A própria alcância. O arqueiro tinha razão. Ahn... A gente lembra muito que a braca não smite, as sinales na mão. Olha a música. O sangue verde é a censura. E do brinco dele. Ele é gay, gente. O homem que se brinca assim para mim é gay. O orgulho dele havia separado o casal, mas eles terminaram a caçada juntos. E foi assim que o jovem caçador derrotou o seu maior monstro. Ó, mudou a arma dele. Ahn... Nossa, ele é muito gay, gente. Ele é muito gay, ele é muito gay, muito gay. Gente... O visual do personagem é lindo. Achei lindo o visual. Não entendi muito bem a história a fundo, mas foi uma coisa mais assim, né? Emocional, né? Como a gente pode ter visto aí nesse vídeo. As habilidades dele eu acho que ele vai ser... Um personagem que eu não vou gostar. Estilo hétero. Realmente eu acho que eu não vou gostar do estilo do personagem, né? Porque dá para ver que ele é bem personagem de hétero. É um corpo a corpo, né? E tal. Então... Estou um pouco decepcionado com as habilidades. Eu esperava uma coisa mais assim. O diabo de gays. Assim, personagem para gays. Mago. Mas não é, né? Mas enfim... É a vida. Vamos ver como é que vai ser. Essas duas armas na mão dele aqui me lembrou muito o Cabracan. Para quem não conhece Smart Cabracan. Ó, me lembrou bastante o... Não estou dizendo que é cópia, tá? Certo, gente? Estou dizendo que me lembrou. Porque ele segura duas coisas na mão também, ó. Tá vendo, ó? Ó. Acho que você não vai ver com a webcam, né? Mas... Aqui, ó. Ele segura duas coisas na mão. Ô, desgraça. Aqui. Você pode ver aqui, ó. Duas coisas na mão, ó. Tá vendo, ó? Aí me lembrou bastante, ó. Até o jeito que segura e tal. Massa. Então, vamos ver, né, gente? Vamos ver como é que vai ser. Vamos barbarizar. Então, obrigado aí por ter assistido esse vídeo aqui. Uma bomba esse vídeo. E... Pow! Obrigado aí, gente. Até a próxima. Se cuidem! Tchau, tchau, tchau! Ou tchau, tchau!